Olá, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da Titia! Começando um quadro novinho em 2018, tem que ter novidade, né? Então esse é o quadro Ask Tia, que vai ao ar toda última quinta-feira do mês e eu vou te falar exatamente como ele vai funcionar. Bom, eu vou deixar lá no meu Instagram, se você ainda não segue no Instagram, arroba tia do inglês. Então dá uma corridinha lá, já começa a me seguir. Sempre que estiver chegando a última quinta-feira do mês e eu tiver gravação, eu vou colocar uma foto lá no meu feed, onde eu vou deixar aberto para vocês perguntarem e colocarem aquelas dúvidas rapidinhas que não valem um vídeo inteiro, mas que se a gente acumular, dá um vídeo, que é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Então eu vou começar respondendo lá com o pessoal que já está interagindo comigo no Instagram. Então eu deixei essa primeira foto no Instagram e no Facebook, mas dá muita confusão, gente. Aí fica um pouquinho de gente falando no Facebook, então eu vou sempre usar o Instagram para isso. Então se você ainda não me segue, então vai lá me seguir já para você poder participar do quadro Ask Tia. Quem sabe a sua pergunta vai aparecer aqui. Então vamos às perguntas de hoje e vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que vocês perguntaram. Foram perguntas ótimas, eu adorei. Eu separei algumas. Algumas vão valer um vídeo inteiro, então eu vou deixar para fazer um vídeo inteiro. Mas muitas delas são dúvidas rapidinhas que a gente vai conseguir resolver aqui. Então a primeira pergunta que eu vou responder é da Taynara Jordão. Ela falou assim, para cursar o... Eita nóis, a pessoa não consegue ler, né? Então vamos lá. Para cursar letras em inglês, é necessário já ter fluência no idioma? Não necessariamente, tá? Você vai precisar do inglês, sim, na hora que você for para a prática da sala de aula. Só que eu já digo de antemão para você, Taynara. Pelo menos na minha experiência, em my experience, eu acho que o ideal é você já ir com uma boa base do inglês. Você já ir até bem pertinho da fluência. Você já conhecer estruturas gramaticais mais profundas. E isso vai te facilitar e vai ajudar muito mais na hora que você começar a ir para a sala de aula e para a prática mesmo. Porque no fundo, no fundo, a gente também, quando não tem muita experiência com inglês, a gente precisa de alguns anos mesmo para você poder se ambientar com o idioma, para você poder ter mais fluidez na hora de falar. Então, na sala de aula, pelo menos do jeito que eu dou aula, eu gosto muito de falar inglês quase que o tempo todo com os meus alunos, vai ser bastante importante. Então é legal você se preparar para isso. Eu me preparei antes, eu estudei inglês bem antes de ir para a faculdade. Então eu acho que vale muito a pena você fazer essa preparação antes, tá? O Rodrigo, Rodrigo.Miquilino, ele perguntou assim, você indica algum aplicativo para estudar para o TOEFL? Eu não conheço muitos aplicativos que ajudariam muito nisso. O que eu sei é que no TOEFL você vai, com certeza, precisar muito de vocabulário. Você vai ter uma gama de perguntas onde você vai precisar de um vocabulário mais acadêmico, uma coisa mais estruturada. Então, um aplicativo que eu indicaria que te ajuda a estudar, mas isso é para fazer revisão espaçada, e isso não é só para quem está estudando para o TOEFL, mas que serve muito, e eu gosto muito, é o Quizlet. Eu adoro. Lá você pode criar cartõezinhos, você pode criar listas de vocabulário mais acadêmico, que são sempre aparecendo nesse tipo de texto. E eu acho que isso vai ajudar bastante para você estudar e revisar esse vocabulário, tá bom? Bom, e seguindo aí essa linha, a Duda, querida, fofa, um beijo para você, que está sempre seguindo a tia, sempre interagindo nas redes sociais, né, Duda? E ela perguntou se eu podia falar um pouquinho do TOEFL. O TOEFL é um exame de certificação internacional, tá? Que ele vai medir o seu nível de inglês. Uma coisa importante é que você não vai receber um diploma se você fizer o TOEFL. Ele é apenas uma certificação, então ele vai te mostrar qual é o seu nível de inglês. Ele tem uma pontuação, né, e essa pontuação é o que vai vir como resposta. Não existe você passar ou não passar no exame do TOEFL, tá? E o que você precisa saber? Como que você precisa se preparar? Eu... A minha sugestão é, primeiro de tudo, que você conheça a prova. Então, pega past papers, exames que já aconteceram, ou compre materiais mesmo que são preparatórios para esse tipo de prova, para que você conheça a prova mais a fundo. Não é uma prova apenas de conhecimento, mas de habilidade, porque você tem tempo para resolver os problemas, tá? E para resolver, para ler aquele tanto de texto. O TOEFL tem bastante texto para ler, né? Então, é importante que você esteja preparado para isso. Lógico que você vai ter que estudar muito vocabulário, e bastante vocabulário acadêmico, como eu falei na última pergunta. É importante que você conheça vocabulário de textos científicos, vocabulário de journal, de... Enfim, de coisas mais difíceis, vamos dizer, de inglês um pouco mais avançado, mais rebuscado, para você fazer uma boa leitura na prova também, e ter uma boa compreensão dos textos, tá? Então, isso é muito importante. Você também vai precisar dar um brush up bem grande na sua gramática, então você tem que estar com a gramática muito em cima, dar uma boa aprofundada para você estudar, e conhecendo a prova, isso vai te ajudar a te dar um guia, um pouquinho melhor de como estudar. Essa não é a única prova de certificação que tem, a gente tem várias outras provas, e eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre todas elas, vou deixar um link aqui embaixo na descrição, e um izinho aqui no cantinho para você, tá bom? O Zika.jul... Zika... Bom, Zika, então vamos lá. Ele queria dicas para estudar inglês sozinho. Eu tenho lá no meu post, eu tenho lá no meu post, não, eu tenho lá no meu blog um post que tem 50 dicas para você estudar inglês sozinho. Eu vou deixar um link aqui na descrição, dá uma visitadinha lá, mas a primeira dica e a mais importante de todas, Zika, é que você vai precisar realmente de muita organização e disciplina, porque no começo você vai ter muita motivação, então isso vai ser para os primeiros três dias, para as primeiras duas semanas, e se você for muito sortudo, talvez no primeiro mês. Mas depois esse ritmo vai abaixando essa empolgação, essa energia, é muito normal que isso aconteça, então você vai precisar realmente ter um sistema, ou ter algumas técnicas que vão te ajudar a continuar motivado. E lá tem bastante dica, então dá uma conferida nesse post, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E o J. Vitor, CSA, perguntou qual é a diferença entre to tear on e to betray. Na verdade, os dois falam de traição, e eu diria que o betray, na verdade, é um primo chique, muito chique, do cheat on. O cheat on é mais um inglês do dia a dia, mais coloquial, né, então you can cheat on an exam, no sentido de colar numa prova, né, então você pode usar, e to cheat on, mais um sentido de chifrar mesmo em português, que é a gíria que a gente usa hoje em português no dia a dia, ah, ela foi chifrada, ele é chifrudo, né, então o to cheat on seria mais nesse sentido. E to betray é mais trair mesmo, então ele é um pouco mais formal, não tem, você pode usar tanto um quanto o outro, mas talvez, se você estiver conversando com amigos, né, no dia a dia, talvez eles achem estranho você usar o betray, porque ele é um pouco mais formal. Thalisson Rodrigues, ele perguntou como que eu faço para melhorar o meu speaking, e a gente tem um vídeo aqui no canal com dicas para você melhorar o seu speaking, eu vou deixar aqui também embaixo na descrição, e um izinho aqui no cantinho, para você poder dar uma conferida nesse vídeo, e tem realmente muitas técnicas, e a principal delas, hands on practice, é realmente, propriamente dito, a prática. Então, nem que seja com você mesmo, nem que seja com um amigo que sabe um pouquinho mais de inglês, com um professor de inglês, é importante que você pratique, para você melhorar o seu speaking. Ah, e ele também perguntou como é que a gente sabe, quando que a gente vai colocar o to na frase ou não, né, esse é um dos, uma das matérias mais complexas que tem no inglês, na verdade. Então, eu só posso te dar uma dica rápida, o to, muitas vezes, na frente do verbo, ele indica que o verbo está no infinitivo, ou seja, ele está sem conjugação. Se fosse fazer a tradução, são aqueles verbos que terminam com ar, er, ir, ele está sem conjugação. Comer, falar, dormir, então a gente usa, costuma usar o to, quando a gente quer indicar o infinitivo, mas não vai ser sempre assim. Muitas vezes a gente usa o ING querendo indicar isso também, e isso precisa de um vídeo, acho que precisa de uns 10 vídeos, na verdade, para explicar os gerunds versus infinitivo. Tcharam! Está começando a pegar muito sol, o que é... O Mike Araújo, que também está sempre, sempre nas minhas redes sociais, um fofinho querido, que está sempre aí estudando, eu gosto dele, muito dedicado. Um beijo para você, Mike. A pergunta dele foi a seguinte, você poderia dar exemplos de palavras homófonas para você e para todos os sobrinhos, eu prometo que vou fazer um vídeo sobre isso, é um vídeo muito pedido, das palavras homófonas, são aquelas palavras que são bem parecidinhas, e a gente vai explicar isso minuciosamente num vídeo, prometo para você. Depois o Tiago, querido, fofo, maravilhoso, que eu amo, um beijo para você, Tiago, nosso editor, também fez algumas perguntas, porque ele também é estudante de inglês, ora as bolas, foi meu aluno, foi aluno do Teacher Daniel, Então, ele fez três perguntas super legais aqui, uma delas é, o que significa aquele though, though, ou though, no final das frases. Muitas vezes, os gringos usam esse though, esse T-H-O, na verdade, que é meio gíriazinha, meio malaquinho, inglês, mas ele, na verdade, ele é a palavra though, que vem de although, que significa embora, mas, porém, e ele significa exatamente isso, a única curiosidade, a única coisa esquisita desse though, é que ele vai aparecer no final das frases, e não no meio das frases, como a gente costuma usar o but, como a gente costuma usar o yet mesmo, no meio da frase, para dizer porém, né, embora. Então, por exemplo, ah, eu gosto de chocolate, mas eu não como muito, I like chocolate, but I don't eat it very much, ou I like chocolate, I don't eat it though, então eu ponho esse though no final da frase, é isso que ele quer dizer, tá bom, Tiago? Uma outra pergunta que o Tiago fez também é sobre a palavra jam, eu uso muito, ah, that's my jam, I love that jam, e a gente usa jam no sentido de song, no sentido de música, e aí aproveitando o gancho, ele também perguntou qual a diferença entre music e song, music, a gente não vai usar como a gente usa em português, ah, eu gosto dessa música, você não vai falar I love this music, não, você vai falar I love this song, é engraçado, mas se você for ver a tradução da palavra song, você vai ver que ela significa canção, e é isso que eles usam, eu adoro essa canção, é esquisito se a gente fosse falar isso em português, a gente fala música, mas eles não usam a palavra music, a palavra music seria usada muito mais para se referir a melodia, para se referir a música, eu gosto de música em geral, I love music, num sentido de categoria, aí sim, mas quando a gente está falando de uma canção específica, quando você canta, você canta um song, I sing a song, e não music, e depois o João Augusto perguntou qual a diferença entre while e meanwhile, aí vai ser mais uma questão de significado mesmo, então while seria enquanto, meanwhile enquanto isso, então não tem muita diferença, vamos dizer assim, eles são bem parecidos na hora de usar, depois a gente passou lá para o nosso Facebook e a gente tem a pergunta da Nelci Grisolio, a Nelci perguntou assim, qual que é o verbo que a gente usa para neve, é o mesmo verbo que a gente usa para rain, então ela perguntou se usaríamos o fall ou se usaríamos o drop, nesse caso a gente usa o fall mesmo, então the snow is falling ou there was a snowfall, então é assim que a gente vai usar, depois a Marlu se perguntou como é que fala passar a mão no cabelo, a gente tem um verbo para isso, não é uma expressão que nem em português, em inglês tem o verbo to fiddle, to fiddle with your hair, I'm always fiddling with my hair, eu estou sempre passando a mão no cabelo, depois o Francisco Ramos perguntou duas coisinhas, ele perguntou qual a diferença entre can, could e may, quando que eu uso e a gente tem vídeo sobre isso aqui no canal, Francisco Ramos, eu vou deixar aqui um link aqui na descrição para que você veja esses vídeos, tem um outro também que você perguntou qual é a diferença entre no, not, do, don't, don't e doesn't e também temos um vídeo sobre isso no canal eu vou te explicar direitinho, vou deixar um link aqui na descrição para você também e para todos os sobrinhos que também não sabem essa diferença, tá bom? E depois, last but not least, a gente vai responder a pergunta do Ty McCartney, Ty McCartney, que nome lindo, né? Adorei esse nome e ele perguntou como eu diria eu não consegui em inglês, eu não consegui seria, você tem vários jeitos de dizer, você pode dizer I didn't get it, or I haven't got it, or I couldn't make it, or I didn't make it, então seriam jeitinhos que você pode usar para falar eu não consegui em inglês e eu espero de verdade ter ajudado vocês respondendo essas dúvidas e eu espero que a sua dica apareça aqui, a sua dúvida apareça aqui no próximo Ask Tia então quando estiver chegando pertinho da última quinta-feira de fevereiro eu vou postar uma foto lá no meu feed do Instagram para você mandar essas dúvidas curtinhas Bye bye! Bye!